Sérgio Borch de Holanda foi um historiador brasileiro, autor do clássico Raízes do Brasil, foi também crítico literário, jornalista e professor. Sua vida foi praticamente dedicada ao trabalho acadêmico. Foi catedrático da Universidade de São Paulo até 1969, quando se aposentou em protesto contra a cassação de professores da USP. Entre eles, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Sérgio Borch de Holanda nasceu em São Paulo no dia 11 de julho de 1902. Era filho de Cristóvão Borch de Holanda e Heloísa Gonçalves Moreira Borch de Holanda. Foi aluno da Escola Caetano de Campos do Ginásio São Benedito, da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Atual Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Em 1921, Sérgio mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 1922, participou do movimento modernista como correspondente da cidade de Rio de Janeiro para a revista Claxon, publicação mensal dedicada à propagação de ideias modernistas. Em 1925, Buarque concluiu o curso de Direito e, em 1926, mudava-se para o Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, para assumir o cargo de diretor do jornal O Progresso. Em 1927, voltou a residir no Rio de Janeiro e passou a escrever para o Jornal do Brasil. Entre 1929 e 1930, foi correspondente dos Diários Associados em Berlim. De volta ao Brasil, passou a lecionar História Moderna e Contemporânea na Universidade do Rio de Janeiro. Em 1936, Sérgio Buarque publicou seu primeiro livro, Raízes do Brasil, onde faz a revisão da história do Brasil e destaca as mazelas da vida social e política no país. A obra de Sérgio Buarque procurou na história colonial e as origens dos problemas sociais. O Brasil colonial é visto como pouca organização social e que desencadeou frequentemente violência e o domínio personalista. Sérgio Buarque desenvolveu as teses lançadas no Ribeiro Couto, que identificava o brasileiro como um homem cordial. Isso é, aquele que age pelo coração, pelo sentimentalismo, preferindo as reações pessoais ao cumprimento de leis objetivas e imparciais. O livro é considerado um dos mais importantes clássicos da historiografia e da sociedade do Brasil. Sérgio Buarque, de Holanda, assumiu, em 1939, a direção da Sessão de Publicações do Instituto Nacional do Livro e, em 1941, foi para os Estados Unidos como professor visitante de várias universidades. De volta ao Brasil, em 1946, assumiu a direção do Museu Paulista, na vaga deixada pelo antigo professor Afonso E. Taunari. Entre 1953 e 1955, passou a residir em Roma com sua família, onde assumiu a Catedra da Academia de Estudos Brasileiros da Universidade de Roma. Em 1958, Sérgio Buarque entrou na Academia Paulista de Letras. Em 1962, foi eleito primeiro diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Entre 1963 e 1967, foi professor convidado de universidades do Chile e dos Estados Unidos. Ele recebeu os prêmios de Edgardo Cavalheiro, do Instituto Nacional do Livro, em 1957. Prêmio Juca Pato, da União Brasileira de Escritores, em 1979. Prêmio Jabuti de Literatura, da Câmara Brasileira do Livro, em 1980. Sérgio Buarque foi casado com Maria Amélia de Carvalho Cesario Alvim, com quem teve sete filhos. Entre eles, os músicos Chico Buarque de Holanda, Cristiana Buarque e Heloisa Maria. Sérgio Buarque, de Holanda, faleceu em São Paulo no dia 24 de abril de 1980.